Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou tentar sanar algumas dúvidas, algumas pequenas dúvidas que os nossos estudantes, que alguns dos nossos estudantes, mesmo quem trabalha com eletrônica, ainda tem, que é em relação à polaridade das tensões nos circuitos eletrônicos. Como por exemplo, mais B, menos B, Terra. Então o pessoal ainda confunde um pouco isso. Tem gente que ainda confunde um pouco. E eu vou tentar tirar algumas dessas dúvidas aqui nesse vídeo. Então antes de eu tirar essas dúvidas aí de vocês, se você está aqui pela primeira vez no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, aperta o botãozinho vermelho aí embaixo, o sininho do lado, e aí você está inscrito e você vai ser notificado sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal e sobre as lives que fazemos todas as sextas às 19 horas aqui no canal. Na descrição do vídeo, você tem o nosso novo curso de manutenção em som mini-system LG CM434550, que é um aparelho que já tem modernos recursos tecnológicos. Então aproveita aí na descrição do vídeo. Também nós temos o nosso livro sobre segredos obscuros das placas TECOM, para você aprender a trabalhar nessas placas, os televisores LCD e LED. Você também pode fazer a compra aí pela descrição deste vídeo. Também nós temos cursos presenciais em parceria com a Esquema Fácil, que é o nosso parceiro comercial. Na descrição do vídeo você tem os telefones da Esquema Fácil. Pode entrar em contato com eles para agendar a sua aula. E logicamente, se você gostar do vídeo, você dá um like. Se você não gostar, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Podem comentar à vontade. Tá bom, pessoal? Então nós vamos agora ver se eu consigo tirar um pouco dessas dúvidas que o pessoal tem em relação eletrônica. E a dúvida de hoje é relacionada à polaridade das tensões. Como vocês sabem, para que circule uma corrente elétrica por um circuito, seja elétrico ou eletrônico, você tem que aplicar uma tensão no circuito de pilhas, baterias ou da rede elétrica. O que é tensão? Tensão é uma força produzida pela diferença de cargas entre dois polos. Por exemplo, aqui eu tenho uma bateria de 12 volts, que pode ser, por exemplo, uma bateria de carro, uma bateria de no-break ou qualquer outra que forneça 12 volts. Como exemplo, você tem um polo positivo, que tem cargas positivas, o negativo, que tem cargas negativas, e ligando o circuito entre eles, a corrente elétrica vai circular. As cargas vão sair de um ponto e chegar no outro ponto. Então vai haver uma circulação de cargas e esse movimento de cargas é a corrente elétrica. Agora, sabemos que as pilhas, baterias e aquelas fontes a partir da rede elétrica têm polo positivo com carga positiva e polo negativo com carga negativa. Foi convencionado na eletricidade e na eletrônica que o ponto que tem cargas positivas tem maior potencial elétrico e o ponto que tem cargas negativas tem o menor potencial elétrico. A gente pode descrever isso de duas formas. Nós podemos dizer, por exemplo, aqui, que o polo positivo da bateria tem 12 volts e o polo negativo zero. A diferença entre os dois, que é a tensão, dá 12 volts, que é a diferença de potencial de 12 volts. Aqui eu tenho outra forma de falar. Eu posso dizer que o polo positivo tem 0 volts e o polo negativo tem menos 12. Como é que é o positivo zero e o negativo menos 12? Quanto que dá a diferença? 12 volts de novo. Tá, pessoal? Então eu tenho aqui o que nós chamamos de terra. O terra é uma referência que serve para a maior parte do circuito eletrônico. Seria um dos polos que alimenta o circuito eletrônico. O terra, na maioria das vezes, é zero volt. Em alguns casos ele pode ser outro valor, mas na maioria das vezes ele é zero. E o outro polo da alimentação vai ser distribuído entre os componentes que tem lá no circuito. Tá, pessoal? Então o terra seria a referência. Num circuito eletrônico, quando a gente fala que uma tensão é positiva, significa que ela é maior do que uma outra que é usada como referência. E quando a gente diz que uma tensão é negativa, na verdade ela é menor do que uma outra que você usou como referência. Por exemplo, o polo positivo da bateria tem 12 volts. Ele é positivo, por quê? Porque no outro polo tem o zero. Então aqui a tensão é maior do que esse outro lado. Nesse primeiro circuito, eu coloquei o polo negativo da bateria no terra, então ele fica valendo zero. Nossa referência vale zero. Como o polo negativo da bateria, neste caso aqui, vai ser o zero do circuito, o polo positivo vai ser o 12, o mais 12. Neste outro caso, eu coloquei ao contrário. Eu liguei o polo positivo da bateria no terra, que vai ser o nosso zero, nossa referência. Portanto, no polo negativo, como a tensão é 12 volts abaixo, como o polo positivo é zero, e o polo negativo é 12 a menos, então seria menos 12. Então o polo negativo aqui é menos 12. Atrapalha o funcionamento do circuito, nem um pouco. Tá, pessoal? Antigamente, os rádios tinham como referência o polo positivo da alimentação, porque os rádios antigos, os primeiros rádios transistorizados, usavam transistores PNP. Então, como o transistor PNP, ele usa a maior tensão no emissor, então, esses rádios usavam como referência, como zero volt do circuito, o positivo da bateria. E o negativo, que era a tensão menor do que zero, ia distribuir as voltagens pelos outros terminais dos transistores. Mas não muda nada no funcionamento. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora, fazendo funcionar esse circuito. Pessoal, lembrando mais uma vez, sempre me perguntam isso. Esse simulador aqui chama-se MultSIM, é um simulador pago, mas ele poderia, esse circuito pode ser feito com qualquer outro simulador. Eu só coloquei aqui como MultSIM pra dar um exemplo para vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos ligar aqui o simulador, vamos colocar pra funcionar. Eu tenho aqui uma tensão de 12 volts, alimentando uma lâmpada de 12. Aqui uma tensão de 12 volts, alimentando uma lâmpada de 12. E aqui, duas tensões de 12 volts, alimentando duas lâmpadas de 12 e uma lâmpada de 24. Vamos pra esse primeiro circuito aqui. Nesse primeiro circuito, eu tenho, essa ponteira de prova aqui, ela vai usar como referência o terra do circuito. Então, a referência dela é o terra. Então, se eu colocar ela no negativo da bateria, eu tenho 0 volts. No positivo, eu tenho 12, porque o polo positivo tem a tensão maior do que o polo negativo. Neste caso, o negativo é 0, está no zero, está no terra, e o positivo está mais 12. Então, na lâmpada, um lado da lâmpada tem 12 volts, o outro lado tem 0. A diferença entre os dois lados da 12 e a lâmpada funciona. Circula corrente por ela. Nesse outro circuito, observem que o polo positivo da bateria foi ao terra, portanto, ele é 0. Olha que interessante. Então, nesse segundo circuito, eu usei o polo negativo da bateria no terra, então, ele vai ser o 0, vai ser a referência do circuito. O polo negativo da bateria é menos 12, está vendo? Menos 12. A diferença de potencial entre 0 e menos 12 é 12, porque o 0 é 12 volts maior do que o menos 12. Tá, pessoal? O 0 é 12 volts acima do menos 12, então, a diferença aqui dá 12 volts. Então, a lâmpada vai ter menos 12 aqui e 0 aqui. A diferença de potencial entre eles é 12. Tá? A diferença foi aqui, o terra, foi a nossa referência, foi ligado o polo positivo da fonte no terra, portanto, o polo negativo que vai alimentar o circuito. Tá? Agora, nesse caso aqui, eu tenho duas baterias em série. Esta lâmpada aqui, ela está ligada nas pontas da série, nas duas pontas. Portanto, essa lâmpada aqui, ela vai receber a soma das duas tensões. vamos ver qual é a tensão que eu vou ter em cada lado desta lâmpada. No ponto de cima, eu tenho 12. Lembre-se que essa ponteira está usando o terra aqui como referência. Então, nesse terminal da lâmpada, eu tenho 12. No outro terminal da lâmpada, eu tenho menos 12. Olha, então, aqui eu tenho mais 12 e aqui eu tenho menos 12. A diferença daqui pra cá, agora, é 24. Por quê? 12 está numa ponta, menos 12 está na outra ponta. Então, a diferença do 12 pro menos 12 é 24. Pra ir do 12 ao menos 12, tem 24 números. Ou pra você ir do menos 12 pro mais 12, tem 24. Por quê? É menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, 8, menos 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 12. Tá? Então, essa lâmpada aqui, ela tem um total de 24 volts. Essa lâmpada aqui, ela tem esse terminal no positivo dessa bateria e o outro terminal no terra que eu usei como referência no meio das duas baterias aqui. Então, essa lâmpada, ela tem nesse terminal zero e nesse terminal aqui 12. Então, essa lâmpada aqui, ela vai trabalhar com uma diferença de 12 volts. A outra lâmpada, zero desse lado e desse lado menos 12. A diferença daqui pra cá é 12. tá, pessoal? Então, em resumo, num circuito elétrico ou eletrônico, o que é o positivo ou negativo? O positivo é a tensão mais alta e o negativo é a tensão mais baixa. Não quer dizer que o negativo ele vai ser sempre uma tensão abaixo de zero, não. Por exemplo, se eu tiver duas tensões, uma de 3 e uma de 5, a de 5 é positiva, a de 3 é negativa. Se eu tiver duas tensões negativas, por exemplo, menos 1 e menos 2, o menos 1 é o positivo e o menos 2 é o negativo, porque menos 1 é maior do que menos 2. Tá, pessoal? Em relação ao terra, o terra, como eu falei, uma referência usada na maior parte do circuito. Essa referência, na maioria das vezes, é zero. Então, quer dizer que se você ligar o polo positivo da fonte como terra, como referência do circuito, ele vai ser o zero do circuito. O outro lado da alimentação da bateria é que vai distribuir uma tensão abaixo de zero para alimentar os circuitos. porém, o circuito vai trabalhar normalmente porque ele usa a referência que é o zero é maior do que as tensões negativas. Então, vai circular a corrente normalmente pelo circuito da mesma forma que esse circuito aqui funciona, que a gente está mais acostumado com o negativo indo para o terra. Nesse circuito aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito. A diferença é só que a corrente aqui, a corrente vai em uma direção e aqui, a corrente vai na outra direção. Mas o funcionamento é exatamente o mesmo, a corrente é igual. se você pegar o amperímetro aqui, 833 miliamperes. Aqui, 833 miliamperes. Então, não muda nada em termos de corrente. Beleza, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha dado uma ajuda para você diferenciar o que é mais B, o que é menos B e o que é terra. Terra é referência, mais B seria quando o terra vai ligado no negativo da fonte e o menos B é quando o terra vai no positivo da mesma fonte. Se eu tiver duas fontes, que nem aqui, eu tenho duas fontes em série, então, uma fonte tem o negativo no terra, então, o positivo dela é uma linha de mais B e a outra fonte está o positivo ligado no terra, portanto, o outro terminal da fonte vai ser o menos B. Tá, pessoal? A propósito, esses nomes mais B e menos B vem lá do passado quando os primeiros rádios que eram para ser usados no carro tinham que ser alimentados com baterias ou com baterias grandes, tinha uns rádios que eram alimentados com baterias não somente rádio de carro, rádio doméstico também, tinha rádio que era alimentado com bateria mesmo, então, eles passaram a chamar o polo positivo da bateria de mais bateria, depois ficou mais B e depois ficou mais B, ficou convencionado como mais B, que seria o ponto de tensão mais alta do circuito. Beleza, pessoal? Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, veja as suas coisas aí, por enquanto, muito obrigado e até a próxima!